Boa tarde, Alí, boa tarde a todos que nos assistem aqui pela TV Assembleia. Pois é, eu falo direto aqui da sede da Prefeitura de Paulino Neves, que é a cidade que cedia a sétima edição do Assembleia em Ação, que é o programa itinerante da Assembleia Legislativa. O objetivo do programa é aproximar o Parlamento Estadual, os deputados estaduais, os gestores e legisladores municipais e também da sociedade civil. Nesse momento, os deputados dialogam com os participantes, ouvem as demandas de cada município, conhecem a realidade das cidades. E quem sabe um problema desses se transforme em projeto de lei que possa ser apreciado pelo Parlamento Estadual. Nós temos vários deputados presentes aqui. O Elton do Curso, que foi quem indicou, quem sugeriu, que esta sétima edição acontecesse na cidade de Paulino Neves. Também temos Betel Gomes, Wendel Lages, Ricardo Rios, o deputado Ariston, entre outros deputados, e o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Otelino Neto, que é quem preside os trabalhos. Estamos muito felizes por realizar mais uma edição do Assembleia em Ação. Desta vez, reunindo a população do Baixo Parnaíba, dos Lençóis Maranhenses e do Munim, podendo trocar informações e, assim, conhecer mais de perto as demandas da população de toda esta região. O Assembleia em Ação foi instituído em 2019 na gestão do presidente Otelino Neto por meio de resolução legislativa. Em 2020, tem uma paradinha por conta da pandemia, e a mais está de volta. A última edição antes de Paulino Neves aconteceu em Carolina, em novembro de 2021, e esta é apenas a primeira edição de 2022. Eu volto com você.